Boa noite a todos e todas, estamos aqui novamente para mais uma live. Hoje a gente está na série Psicanálise para Todos e vamos conversar com a Flávia Bettinger. A Flávia Bettinger é psicanalista formada pelo Instituto e também escritora. Então hoje o assunto é sobre o autoconhecimento como comércio, ou seja, o comércio do autoconhecimento. Então Flávia, vamos conversar sobre autoconhecimento? Sim, nossa ação preferida. Então, para quem não conhece a Flávia, ela é psicanalista e escritora. Ela se formou pelo Instituto Aela e continua os seus estudos. Sejam todos bem-vindos, se tiverem perguntas podem fazer, podem comentar. Podem também enviar a live pelo aviãozinho para todas as pessoas que vocês conhecem, tá bom? Então vamos lá Flávia. O tema do assunto é... Boa noite Fernanda. O tema do assunto então é sobre o comércio no autoconhecimento. Por que que o autoconhecimento se tornou então esse nicho de negócios? Eu acho que todo mundo aqui concorda com isso, né? Eu acho, não sei. Se não concorda pode falar também. É, eu acho que eu consigo pensar assim em dois motivos. O primeiro é que o mundo está muito acelerado. Então essa rapidez acaba fazendo com que a gente, a gente como sociedade, busque respostas rápidas como a gente pega o celular e resolve uma questão. Então esse imediatismo de ter tudo muito rápido. Eu lembro, eu tenho 39 anos e eu lembro que eu vivi a época que a gente não conseguia falar com as pessoas imediatamente. A gente não tinha celular, né? Então hoje está tudo muito imediato. A gente quer falar e ter a resposta na hora e o mundo acontece em uma velocidade muito rápida. Então esse é o primeiro motivo. E eu acho que o outro é que as pessoas, acho que até por conta dessa pressa, elas buscam o autoconhecimento como uma forma de aliviar a dor delas. Então elas querem resolver o problema. Se eu estou sentindo um desconforto, eu quero pegar na prateleira de produtos algum que caiba para mim, para o meu problema. Então se eu estou sentindo uma angústia, eu vou resolver, vou fazer um método que vai, em 21 dias, tirar a angústia do meu peito. Que vai me fazer criar uma mentalidade XYZ. E aí então, eu vou pegando como se fossem itens numa prateleira, aquilo que me serve. E aquilo que me serve é aquilo que vai resolver os problemas que eu entendo que são os meus problemas. E aí a gente cria um grande problema, né? Porque é justamente uma negação de tudo que a gente é. E aí começa a se criar um monte de produtos para resolver esses problemas. E os cursos também, né? Muito rápidos. Você faz um curso de um fim de semana e você ganha um certificado para atuar como terapeuta. O que eu acho que é bem curioso, né? Porque você lida com questões profundas do ser humano. E se você não fez esse caminho para dentro, o que você está vendendo, vamos dizer assim? O que você está entregando, né? Exatamente. Boa noite, Francisco. Então, o autoconhecimento faz parte de um processo até que é natural do ser humano, né? Querer se conhecer, querer buscar respostas. Mas a dor, conforme você falou da dor agora, a dor também faz parte desse processo, né? Por que as pessoas fogem? Elas não sabem que a dor faz parte do processo? O que você acha? Sim. Eu não sei se elas sabem que a dor faz parte do processo. Porque hoje você vê, você tem solução para tudo. Solução. Porque a gente sabe que não é uma solução sustentável. Mas você hoje, se você colocar no Google como resolver a ansiedade, você tem uma lista de coisas que você tem como resolver a ansiedade. Como acabar com a depressão? Como ter uma mentalidade positiva? Como... Você tem um monte de comos, né? E aí você... O que eu penso, assim, que acontece? A pessoa está com aquela questão ali que emergiu alguma coisa, que vê alguma coisa que ela não está sabendo lidar, ela busca essa solução. E aí, os próprios terapeutas, né? Ou pessoas que gostariam de ajudar os outros. Vem esses cursos que pipocam em tudo e, ah, encontrei uma ferramenta para poder ajudar o outro. Acho que até a intenção é genuína. Não é que a pessoa esteja fazendo alguma coisa necessariamente para enganar o outro. Mas ela faz de um lugar de resolver um problema. E daí ela parte da questão que a dor é um problema. A dor pela dor pela dor é um problema. E aí, não que a dor seja saudável. Não é isso. A dor indica alguma coisa. Mas se eu exterminar a dor antes de entender por que que ela veio, eu não estou curando efetivamente. Eu estou anestesiando, né? Provavelmente. Porque a gente sabe que não tem como arrancar uma dor. Exatamente. Anestesiando. É isso mesmo. É isso que as pessoas buscam, né? Anestesiar a dor. Porque não tem respostas, né? E aí é o imediatismo. Você falou da internet que, de fato, até a inteligência artificial tem as respostas, né? Se a gente colocar no Google, é um robô que está respondendo. Onde a gente chegou, né? É isso. Onde a gente chegou. E é a sustentação. Porque eu atendo, né? Você também. Eu atendo pessoas que vêm, assim, com muita informação. Ah, porque eu sei isso, eu sei aquilo, mas eu não consigo. Eu falo, respira. Respira antes. Porque é muita coisa mesmo. E aí eu me sinto mal porque eu não consegui fazer aquilo que o outro conseguiu em três dias. E não é, né? O tempo da psique, o nosso tempo interno, ele não é o tempo do relógio que hoje corre assim. Ele não corre mais o minuto a minuto. Ele corre assim. A gente vê, assim, a gente acorda quando a gente vê, já é agora. Oito da noite. A sensação de tempo é muito rápida. Porque a gente tá fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu lembro da época que eu ia pro cinema, se minha mãe quisesse saber onde eu tava, ela mandava um negócio do teletrim. Aquele aparelhinho. Chegava horas depois pra mim, pra eu responder numa central. E a gente não sabia. Hoje, se a pessoa manda uma resposta e você não responde, ela já acha que aconteceu alguma coisa com você. É. Tá muito acelerado mesmo, né? Muito acelerado. E eu acho que a gente não foi feito pra esse tempo acelerado. Daí vem os conflitos, né? Eu não tô sabendo lidar com isso. As crises de pânico, crises de ansiedade. E tudo que vem junto, né? Com isso. Mas esse... Por que esse imediatismo, né? Você acha que isso realmente... É por isso do imediatismo que virou um comércio? Isso do autoconhecimento? Eu acho que sim. Eu acho que... Geralmente a gente faz aquilo que a gente busca pra gente mesmo, né? Se eu tô sentindo uma dor ou uma dificuldade, eu busco entender como eu posso resolver isso pros outros. Muitas vezes o caminho é esse, né? Do terapeuta. Então... Só que às vezes eu não resolvi o meu problema. E aí eu quero resolver o do outro. Quero ajudar o outro. Porque eu acho que no fundo o ser humano, ele veio pro mundo pra contribuir com alguma coisa. Só que quando a gente vai... Se perde na nossa vida, né? Nas demandas que a vida exige. Das estruturas que a gente entendeu que é o que a gente tem que conquistar. E objetivos que às vezes estão muito desconectados dos nossos reais objetivos. A gente se agarra a qualquer coisa, assim. E aí a gente começa a sentir os desconfortos. Aí a gente vai e faz um curso de, sei lá, de mudança de energia. De alinhamento de alguma coisa. E a gente se sente melhor com aquilo. Então eu acho que a solução dos problemas das pessoas é fazer aquele curso ali. Aí eu faço o curso pra me tornar logo terapeuta. O pano de fundo é... Eu tenho uma vontade de ajudar. Eu encontrei algo que trouxe algum conforto pra mim. Eu vou ajudar o outro com isso. Só que eu não aprofundei em mim, assim. Pra entender da onde que vem, né? Eu só encontrei uma forma... Que pode ser até positiva. Encontrei uma forma ali de acalmar. O que tá acontecendo dentro de mim. Que em alguns momentos é necessário. Aí eu... Aí eu vou e me formo. Terapeuta. Eu faço um curso de fim de semana e me torno. E aí eu começo a ajudar as pessoas. E eu me sinto feliz. Porque as pessoas também ficam agradecidas pelo que eu trouxe pra elas. Por esse bem-estar. E assim vai. E aí eu acho que é isso que cresce. É na minha opinião. É por isso que cresce, né? Mas assim... Mas fica num limite. A gente tem um limite isso, né? Em que sentido? No sentido de... De que... De que assim... O terapeuta... Pra ser terapeuta, ele tem que saber alguma coisa. O que você acha que o terapeuta precisa saber? Ah, eu acho que... É... Primeiro que o terapeuta, ele precisa ter a humildade de nunca se sentir pronto. Isso é o primeiro ponto que eu acho. Assim... A humildade de saber que ele tá sempre em processo. Que não tem um lugar pra se chegar. E aí quando você faz isso, você se percebe como ser humano. Porque muitos terapeutas não se veem dessa forma, né? Que pra mim não são terapeutas mesmo. Eu venho como um mestre dos magos. Eu quero resolver o seu problema quando eu ainda não resolvi o meu. Isso é um problema sério. Eu acho até perigoso. Né? É a pessoa que é obesa e que quer falar sobre emagrecimento com o outro. Ela não fez o próprio caminho. Ela não conseguiu aplicar aquele... Aquele ensinamento na vida dela. Mas ela tem a ferramenta pro outro. Né? Eu sou cheia de conflito. Não dei nenhum passo na minha vida numa direção de crescimento. Mas eu quero ajudar o outro. Acho até que é uma forma, pensando agora, que me veio. De compensar isso. O próprio inconsciente compensar essa falta. Como eu não tenho aquilo, eu ofereço um curso que vai trazer pros outros aquilo. Não sei. Me veio aqui. Talvez seja uma forma de compensação. Não sei se eu respondi, né? O que você... É, talvez não seja o curso em si. Mas deve ter mais coisas, né? Ali no meio disso. Do que a pessoa quer com aquilo. De oferecer cursos. Ou de oferecer soluções pros outros, né? Sim. Pode ter relações com outros aspectos, né? Também. Sim. Outros que a gente não fica tão claro, assim, né? Por exemplo, ela pode se sentir importante de estar ajudando os outros. Os outros, por exemplo. Claro. Então. E as técnicas... Mas as técnicas são importantes, Flávia? É... Eu acho que o embasamento é importante. Mais do que a técnica. Eu acho que o grande problema da técnica é justamente a gente achar que a técnica resolve tudo, né? Eu tenho uma técnica aqui pra quebrar as suas crenças. Como é que alguém vai quebrar tudo que eu acredito? E eu entendo que isso é bom pra mim. Eu não tenho o que quebrar. Eu tenho que entender o porquê que aquilo ali tá ali. Porque senão... Como que quebra? Aí você perde informação até. Porque eu acho que você entra na negação. Você entra num lugar de que aquilo ali é errado. Vamos supor que eu tenha, né? O que falam hoje, assim, crenças de escassez. Eu tenho crenças de escassez porque por algum motivo eu vivi uma história que me levou a isso. O que que me levou a isso? Eu tenho que entender minimamente isso. Não é pra ficar ali... Eu falo chafurdando na lama. Não é pra ficar revirando a terra. Mas é pra você... Isso faz sentido. Conectou. Ah, tá. E muitas vezes, quando você vai no ponto certo, você cura. Porque aquilo ali traz uma consciência pra você, de um lugar profundo, que você... Aquilo ali acalma. Aquilo ali não vira mais uma ferida aberta. Aquilo começa a cicatrizar. Eu acho. Mas as técnicas, eu acho que... Eu não sei, porque eu tenho um pouco de implicância com essa coisa da técnica, né? Fica muito mecânico. Eu acho que... Qual que é a tua implicância? Conta pra gente. É assim, por exemplo. Eu viro uma pessoa que tem uma caixa de ferramentas. E aí você chega pra mim, né? É um ser humano. Eu também um ser humano. Aí você fala, Flávia, então, o que tá acontecendo na minha vida hoje é porque eu tô com medo do futuro. E aí eu falo, medo do futuro? Peraí, eu tenho aqui um quebra-crença de medo do futuro pra você aprender a acreditar no seu potencial. Eu não entendi nem por que você tem medo do futuro. Vamos lá. Eu tenho que entender. Eu tenho que me relacionar com você como um ser humano normal. Assim, antes de ser terapeuta, né? Eu sou um ser humano, você também. Eu tenho que entender. Mas de onde que vem esse medo? O que é o futuro pra você? Vamos entender. Senão a gente começa a generalizar tudo e botar as pessoas em caixinhas. Então esse grupo de pessoas aqui tem crenças de escassez. Dá-lhe alinhamento de chacra. Esse aqui no básico. Esse aqui é o pessoal que tem baixa autoestima. Vamos colocar um... Sei lá. Uma mentalização. Sei lá o quê. Esse aqui foi abandonado pelo pai. Cada um tem um reflexo da experiência que viveu. Como que a pessoa processou aquela informação? É isso que conta. Então eu acho que a técnica, ela corre o risco de você generalizar o sujeito. O sujeito. Porque a pessoa não tá sendo sujeito do próprio processo, né? Nesse caso. Ela tá sendo um pouco e cola. Ainda tem isso. Não, ainda tem isso. Que é eu dando uma coisa pra você resolver. Pra resolver o seu problema. Você vira... Sai do papel de agente de transformação do seu processo. Você vira um serzinho frágil que precisa do mago terapeuta que vai dar um pó de piripim-pim lá pra você poder conseguir aquilo. Eu acho isso perigoso. Eu acho isso perigoso. Mas é claro que tudo depende da pessoa que aplica a técnica. Porque tem técnicas que são fantásticas. E se a pessoa fizer o processo dela e usar aquilo como um canal, como uma possibilidade, eu acho que é muito legal. Mas depende mais do seu terapeuta do que da própria técnica. Eu sempre falo isso, inclusive. Eu falo quando eu tô numa sessão. Eu falo, olha, eu hoje atuo com esse método de trabalho, essa forma de trabalho. Mas o que eu posso me comprometer de forma mais profunda e garantida com você é aquilo que eu sou. Aquilo que eu... O processo que eu faço. A minha maior ferramenta é o processo que eu faço. De você mesma. E como que foi... O que é ser sujeito, então, Flávia? E como que foi pra você descobrir isso no teu processo? Eu acho que ser sujeito é, primeiro, você se reconhecer capaz de se curar. O terapeuta te trazer essa... Te passar esse bastão do poder, né? Eu não tô numa sessão buscando que você me traga respostas. Eu quero que você me ajude a conseguir essas respostas por mim. Então, o primeiro ponto eu acho que é a gente voltar esse bastão pra gente de... Eu sou o meu próprio canal de cura. O outro tá ali pra facilitar um processo pra mim. O outro ponto eu acho que é se questionar de tudo aquilo que chega. Peraí, mas isso faz sentido? É você entrar em contato com o seu próprio conteúdo e você tirar as suas próprias conclusões. Não... Eu acho que aí a gente fala de autorresponsabilidade. Eu acho que é outro ponto que é fundamental no processo de se tornar sujeito. O outro é você ter a coragem, que aí eu acho que já é um avanço, ter a coragem de se assumir. Se dar permissão de ser quem você é. E aí, pra isso, falando disso do comércio e do autoconhecimento, eu acho que pra gente poder se aceitar, a gente tem que tirar um pouco essa... Esse estigma de que eu preciso me melhorar. Eu buscar o autoconhecimento pra me melhorar. Porque esse melhorar, ele vem como uma idealização. Melhorar, eu preciso ficar melhor. Se eu entendo que a raiva, a tristeza, o egoísmo, a angústia são ruins, sem antes entrar em contato com eles, eu tô negando partes minhas. Eu fiquei chocada porque eu fui num curso de formação de terapeutas recente, de um trabalho com cavalos que eu tô fazendo, tô estudando, enfim. E aí, teve uma terapeuta que ela... Terapeuta, assim, tem estrada. E ela falou assim... Uma das pessoas que estavam lá era atendida por ela por 14 anos. Então, era a terapeuta e a paciente dela ali. Não sei qual era o trabalho que ela fazia exatamente, mas teve uma hora que ela pediu a fala e ela falou assim... É, eu já falei pra ela que ela não pode ter esses sentimentos inferiores, como raiva, angústia. E aí, na hora, me deu um negócio, assim, eu falei... Não existem sentimentos inferiores. Porque se a gente tem esse olhar de bom e ruim, a gente mata um monte de coisas que trazem informações boas pra gente, pra gente poder crescer, de fato. Eu preciso me aceitar com tudo que eu tenho. Porque a gente é um ser que é cheio de conflito interno. A gente quer e não quer ao mesmo tempo. Não que o mal não exista, né, Flávia? Claro que existe. Não que o mal não exista. Tem o bem e o mal, né? Mas a pessoa reconhecer isso que você falou que é importante, né? É super importante. Eu acho que é... Antes de você classificar, você reconhecer. Porque aí sim você pode transformar. Eu não tô dizendo que a pessoa... Tudo é bom. Não. É claro que se eu tô numa tristeza profunda há meses, tem alguma coisa errada comigo. Mas enquanto eu vou olhar pra ela e ver o que ela tá trazendo ali pra mim, eu não vou conseguir sair e levantar e... E, ah, vai pro espelho e fica falando essas frases ali na frente do espelho. Não vai, eu tenho que olhar. Por que eu tô assim? O que tá acontecendo comigo? Eu acho que é nesse sentido que é não entender como ruim. Entender como um mensageiro que tá te dando uma mensagem ali. Exato. Mas no caso da raiva, né? Que as pessoas ainda veem... A raiva é um sentimento que ainda se vê muito negativamente, né? Muito, assim... É muito mais negativo do que a tristeza. De se evitar, no sentido de se evitar, né? De suprimir. E aí... Ah, desculpa. Pode falar. Não, pode falar. É, tanto que você vê a raiva, muitas vezes, Ela começa a escapar, assim, as reações da raiva Em coisas assim, explodir no trânsito. A pessoa tem... Assim, ela começa a ter reações desproporcionais ao que tá acontecendo. Aí é difícil se dar conta, né? Difícil se dar conta. Difícil. Difícil. A pessoa não quer ver... E aí, isso... Eu acho que isso assusta as pessoas também, né? Que estão convivendo com isso. E a raiva, ela... Ela sempre foi muito crucificada, né? A gente não tem raiva, a gente tem que falar baixo. Nós mulheres, então, se a gente tiver raiva, A gente tá com algum problema. A gente... Enfim. E a raiva é uma potência, né? Eu comecei... Eu tive uma situação de injustiça que eu passei... Que eu tô passando, né? E aí, eu falei... Gente, eu tenho que conseguir canalizar essa raiva. Porque eu não posso fingir que tá acontecendo. E as pessoas falam... Ah, eu quero fazer um não sei o quê... Uma sessão pra diluir um divórcio energético dessa situação. E eu falei... Não, eu não quero. Eu quero entender isso primeiro. Por que que eu tô com tanta raiva? O que que isso tá trazendo pra mim? E aí, no meu caso, eu descobri que aquela raiva tava vindo Pra eu soltar a minha voz. Pra eu poder cobrar os meus direitos. Pra eu poder botar as minhas garras de fora. Que por muitos anos eu não fiz. E aí, eu comecei a escrever um livro. Toda vez que eu sinto muita, 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 muita raiva, Eu escrevo um livro sobre essa situação que aconteceu. E aí, eu trabalho a raiva. Porque as palavras, elas são trabalhadas ali com a raiva. Então, a raiva virou uma força pra mim. Eu não tô despejando no outro. Eu acho que o grande problema é você achar que você despejar no outro, Bater no outro, fazer uma coisa má pro outro, Vai resolver aquele sentimento negativo. Vamos dizer, aquele sentimento desconfortável. Mas quando você traz pra te trazer algum... Alguma virada de chave. Algum insight. Eu acho que isso é muito positivo. Sim. Porque são como ondas mesmo. Movimentos que vêm. Se a gente deixa que aquilo ali atravesse, A gente começa a se sentir... É... A sensação que eu tenho é que é mais inteira, assim. Ah, eu sou isso. Tá. Isso não tá legal. Eu preciso mudar. Ok. Mas eu sou. Eu tô assim. Porque antes, eu fiz muita coisa de autoconhecimento. E eu me sentia sempre em tchauta. Eu terminava um curso desse sempre assim, Com uma lista de coisas que eu tinha que melhorar. E aí, era exatamente isso. Não ser sujeito do meu próprio processo. Porque eu recebia essa lista, né? Com base naquele método, naquela coisa. E eu via tudo que eu tinha que mudar. E eu saia dali com uma lista de novas coisas que eu tinha que fazer. Novos cursos, novos processos. Novas situações. E eu sempre ficava em falta. Aí um dia, eu tava fazendo uma live. Não sei exatamente. Aí minha irmã falou assim, Flávia, as pessoas te procuram. Pelo que você é. Não pelo que te falta. E aquilo ali ficou muito forte pra mim. Que eu falei, verdade. Ninguém tá vindo até a mim pelo que me falta. Pelo que eu ainda tento melhorar. Mas pelo que eu sou. Então eu acho que eu comecei a ser sujeita Quando eu comecei a me apropriar do que eu era. Sabe? Sempre vi minha sensibilidade como algo de fragilidade. Quando eu comecei a ver que era uma força pra mim. Quando eu mudei essa forma de olhar. Falei, peraí. Eu tenho esses desafios com a sensibilidade. Mas eu tenho essas potências aqui que ela me traz. Então eu vou olhar um pouquinho pra cá. Pra poder desenvolver isso. Que é o que eu tenho. Eu não sei escolher. Eu não sei virar não. Agora eu vou ser menos sensível. Então eu vou fazer um curso aqui de duas semanas. Pra ser menos sensível. Eu não consigo. Então eu acho que ser sujeito passa por essa aceitação. No sentido de reconhecimento do que se é. Não que você vai. Eu nasci assim. Eu vou morrer assim. Não. Aceitação no sentido de reconhecer. Olhar nos olhos. E falar. Vamos lá. É esse aqui o meu desafio. É isso que eu vou. É assim que eu vou pro mundo. Acho que é isso. A Kelly comentou aqui. Ainda não consigo ter controle. Eu fico muito mal. Fico mal depois. Ok. É assim mesmo Kelly. A gente pode ir se conhecendo mais. Fazer terapia. Fazer análise. Enfim. A gente pode se encontrar. Entendendo o que a gente tá sentindo. E o que acontece com a gente. Não é? É. E não é exatamente ter o controle. Porque a sensação do controle. Olha aquilo de. Eu tenho que me segurar. É. É. É você canalizar pro lugar certo. Se eu acumulo a raiva em mim. Se eu finjo por exemplo. Com essa situação que. É um fato que tá me trazendo raiva. Se eu finjo que não tá. E se eu fico naquela de. Eu tenho que transmutar a raiva. Eu tenho que fazer o pono pono. Eu tenho que isso. Eu tenho que aquilo. E eu não entro em contato com aquela. Porque é uma força que vem gente. É um negócio físico. A gente sente. Não é coisa da nossa cabeça. É. Vem um fogo. A raiva. Vem uma vontade às vezes de bater. Se eu finjo que nada existe. Que é essa coisa de anestesiar. Lá na frente vai dar um problema. Porque aquilo ali é uma bomba relógio. Só que. Não é. Também agredir o outro. Porque isso não vai trazer o. O alívio. Daquela sensação. É você canalizar pra alguma coisa que você tá. Que você pode fazer. Né. Como que eu posso fazer. Escrever um livro. Porque eu aprendi um monte com essa história. Eu quero que a justiça seja feita de várias formas. Então o livro vai me ajudar com esse movimento. E é o que eu vou fazer. Então quando eu tô com muita, muita, muita raiva. Eu abro o meu livro e vou. E eu começo a escrever assim. Eu escrevo no computador mesmo. Porque em geral eu escrevo tudo à mão. Parece que eu tô tocando piano. Naquela coisa bem dramática assim. E depois eu vejo que vai aliviando, acalmando. Aí eu sei que é hora de parar. E é isso. Exato. Mas como a gente sabe que na formação a gente vê que cada caso é um caso. Né Flávia? Cada caso. O seu processo, ele foi se aprofundando. Você foi se tornando sujeito do seu processo. Como que a psicanálise pós-junguiana te ajudou nisso? Como que ela contribuiu com o autoconhecimento? Como é que ela pode contribuir com mais pessoas? É. A psicanálise pós-junguiana, ela mudou a minha vida. Ela realmente me trouxe pra... Pra vida. Porque antes eu ficava muito naquela coisa do conhecimento. Sabe assim? Eu tinha muito conhecimento do que eu precisava ser e fazer. E maneiras de estar no mundo. E técnicas pra isso, pra um monte de coisa. Mas eu não conseguia pegar aquilo. E baixar na minha própria vida pra usar. Pra andar. E eu sentia cada vez que eu fazia um curso novo. Conhecia uma técnica nova. Uma terapia nova. Ficava mais frustrada e mais angustiada. Porque era a sensação de não ter chegado em nenhum lugar. Então começou a ficar muito angustiante pra mim. Eu encontrei... O primeiro processo que eu fiz foi pelo... Comecei pelos florais de bar. Com a Adriana. Que é a idealizadora. Fundadora do Instituto Aela. Que é onde o... Adriana Tarese Nogueira. E ali eu vi e falei... Gente... Foi uma sessão que bastou pra eu entender assim... Aqui existe um caminho real de transformação. E aí a psicanálise começou... A imagem que me vem é que ela começou a me colar de volta, sabe? Assim, eu comecei a chegar. E eu comecei a reconhecer o que era meu. De fato. Porque ela gera essa conversa entre você e o mundo. Entre o consciente e o inconsciente. Ela gera conversas. Então você começa a conectar os seus pontos. Essa foi a sensação que eu tive no meu processo. E eu comecei a caminhar efetivamente dando passos que faziam sentido. Com tudo aquilo que até eu já tinha aprendido. E aí a sensação que eu tinha física no corpo mesmo... Era que eu tava pela primeira vez fazendo um processo de verdade. E eu já venho do autoconhecimento aí há milhões de anos. E eu acho que o ponto principal, se eu for dizer assim... É a dialética mesmo. É essa... Esse relacionamento entre os conteúdos, sabe? É você poder conectar as coisas. E aí você se sente assim mais... É isso. Mais se integrando os seus pedaços. Como que você... O que você achou da psicanálise com a Adriana? Qual foi o teu... O que ela abordou assim? No sentido que foi realmente diferente pra você. Primeiro, a abordagem prática e objetiva. Não tem aquela coisa que fala, fala e não diz nada. Isso pra mim me dá muita angústia. Quando eu percebo que a pessoa fica ali... Ah, uma fala generalizada. Não conseguia mais sustentar isso. E eu acho que é... Olhar você como o indivíduo único que você é. Pouquíssimas pessoas fazem isso. De olhar e falar... É... Oi, você tá aí. Sabe? Eu não quero tentar encontrar a resposta... Pro que você tá me trazendo. Ela... O papel de terapeuta dela... Ela é quase que estar ali pra te receber. Estar ali pra te receber. E no sentido de... Receber você de verdade. Olhar pra sua individualidade. Eu acho que eu nunca tinha sido olhada dessa forma. O que é meu, de fato? E ela... Eu falo que a Adriana me deu permissão pra existir. Não que ela tenha me dado. Quem me deu fui eu. Mas ela abriu um espaço na minha vida. Com a psicanálise. Mas sei que foi a Adriana, né? Hoje eu vivo a vida que eu gostaria de estar vivendo. Claro que tem coisas pra mudar. Claro que... Mas assim... Eu sinto que eu comecei a dar passos muito... Firmes na direção daquilo que realmente... Me trazem aquela realização. De falar assim... É isso, sabe? É isso que eu tava buscando. Eu tava... É isso. É a gente voltar pra gente. Acho que foi... É isso, né? Que me traz. Porque eu continuo estudando. E... E é isso. A Adriana botou assim... Qual a diferença entre terapia normal de psicólogo e psicanálise? Terapia normal é ótimo. É, mas porque tem muitas terapias, né, Adriana? Tem muitas, né, Flávia? Tem muitas. Muitas. É difícil de entender realmente isso, né? Tem muitas coisas. É. O que eu posso dizer é que a psicanálise que a gente faz, que também não dá pra generalizar. Porque eu achei muito diferente. Eu já tinha feito psicanálise antes. Então, pra mim, é como se fosse outra coisa. É... Tudo isso que eu falei, que isso faz parte de toda a metodologia, se a gente pode dizer assim. Toda a forma de ensinar da Adriana passa por isso. E olhar o sujeito como sujeito, como indivíduo. E sempre assim, trazendo pro real. Trazendo pro real, né? A Adriana, ela traz muito pro real pra sua vida. Pra você realmente transformar. Não fica numa fala assistencialista. Não tem isso. E nem essa fala muito, assim, muito, sabe... Transcendental. Transcendental. O que você não pega. Aí... Mas ao mesmo tempo, considera um... O universo mais sutil do inconsciente. Que eu acho que isso é a diferença, né? Porque o que a gente vê de movimentos que fogem um pouco da... Da lógica, da matéria, da coisa mais, assim, cartesiana... Vai muito pro bicho grilo. Que você tem que ser aquela coisa, né? Do positivo, do iluminado. E aí você perde a conexão com o ser humano. Porque o ser humano não é isso. Ele pode ter partículas disso. Mas ele não é isso. Ele é um monte de outras coisas. Mas isso, assim... Se a gente nega todo esse lado e vai pra uma coisa muito fantasiosa... Você não consegue, de fato, transformar a sua vida. Aí fica aquilo do fim de semana que você faz um fim de semana... E você consegue perdoar toda a sua família. Toda a sua ancestralidade. Isso não existe. E quem disse que você não precisa perdoar, né? Também tem coisas que você não precisa perdoar. Você nem tem que perdoar. Assim, na verdade. Então eu acho que a diferença é essa. É um tipo de psicanálise que te coloca em movimentos reais na vida. Que te faz entrar em contato com o conteúdo do que... Tudo que você viveu. Das experiências que você viveu. Considera o que está além do que a gente vê, toca e sente. Considera um campo mais sutil. E uma coisa que... Não sei se vai ficar tão claro pra quem não tem muito contato com a psicanálise. Com a psicanálise pós-junguiana. Que é você sempre confirmar o que está acontecendo, né? O consciente e o inconsciente, eles estão sempre conversando. Pra que você entenda o que de fato está acontecendo. Porque eu posso chegar aqui e falar... Olha, meus problemas são esses aqui. Raquel, ó... Eu fui abandonada pelo meu pai. Meu pai não quis me reconhecer. Então eu tenho uma baixa autoestima. Aí você fez o meu diagnóstico, né? Numa terapia normal. Nessa expressão que a Adriele usou. Uma terapia normal. Ela vai falar... É, realmente. Ela tem esse problema. Isso. Então vamos trabalhar a autoestima dela. Aí eu pego a minha caixinha de ferramentas e vou... Como que eu posso trabalhar a autoestima? Aí eu não vejo as nuances daquele indivíduo. E eu acho que isso é a psicanálise pós-enguia, Natália. Ela vê as nuances. Ela não te coloca numa caixa como se você fosse um produto ou alguma coisa fixa. Ela considera as suas nuances. Ela considera as suas particularidades. Isso pra mim foi que acho que fez a diferença pra realmente me tornar quem eu tô a cada dia me tornando, né? Porque é um vir a ser eterno. É um vir a ser eterno. Eu acho que é isso, assim. Se eu fosse dizer a diferença das outras terapias. E foi muito rápido, né? A gente tem um pouco a impressão de que a psicanálise, ela é demorada. Uma amiga esses dias falou assim... Não vou fazer psicanálise não. Porque eu indiquei o Instituto da Ela pra Ela. Não vou fazer psicanálise porque disseram pra mim que eu vou revirar a minha vida toda. Aí eu falei pra ela assim... Bom, se você for revirar pra você encontrar alguma coisa, tá ótimo. O problema é você não revirar por medo de encontrar ou ficar revirando eternamente e não conseguir fazer movimentos inconsistentes, né? Exato. Então, essa foi a sensação que eu tenho. A gente olha aqui e joga pra vida. Sempre voltando pro que é real. Pro que tá acontecendo, pras nuances que a vida, a sua vida tá mostrando. Exato. E fica... E não só, né? A gente trabalha também com sonhos, né? Que são bem importantes, né? Não que seja um pré-requisito. Mas os sonhos são, como a Adriana fala, é o exame de sangue da pessoa, né? Quando vai no médico e em psicanálise o sonho é um material inconsciente. Então a gente trabalha com isso também, né, Flávia? É que é exatamente isso que eu falei, Du. Bater a informação que a pessoa traz com aquilo que o inconsciente tá trazendo, que a gente entende que é como o sonho traz, né? Então você vê, a pessoa fala isso, mas tá acontecendo uma coisa muito diferente. Você fala, opa... Por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa que o sonho dela sempre foi ser mãe. E ela tava se relacionando com um homem que tinha acabado de fazer vasectomia e disse que não queria ser pai. E aí eu perguntei pra ela, eu falei, como você tá com isso? E aí ela, não, eu tô ótima, eu já aceitei e tudo. E aí eu já reparei, né, tudo que ela tava trazendo de informação pra além do que ela falava. Dois dias depois ela me mandou um sonho. Que era ela tendo um filho e ele não reconhecendo a paternidade. Olha só. Aquilo ali já me trouxe muita coisa. Ela falava que ele não via a criança. Ele não via. E ela muito feliz e ela tentando chamar ele. E aí eu falei, bom, ela não tá conformada de não ser mãe. Esse sonho, ele tá trazendo muito... Claro que a gente tinha outras coisas pra olhar, né? Mas a gente viu que assim, peraí. Tem alguma coisa aqui que a fala não tá batendo com o que tá acontecendo de fato dentro dela. A gente tem que olhar com mais cuidado pra isso. E não deu outra, né? Um dia ela disparou uma crise de pânico. E ela chorava copiosamente porque ela não ia ser mãe. E no final, enfim. No final foi bem feliz, tá? Tá sendo, mas assim... É importante que a gente seja honesto. Outra coisa... Raquel, eu sei que eu tô falando muito, né? Pode falar. É porque isso me empolga muito. Mas eu acho que a psicanálise, a pós-indiana, ela me trouxe a sensação, o senso de importância de que é ser íntegra comigo mesma. Que é a coisa mais importante pra mim. Pra eu ser feliz, eu preciso ser íntegra comigo. Eu preciso ser honesta. Eu preciso estar onde eu quero estar. Eu preciso fazer o que eu quero fazer. Mas não esse fazer do ego. Claro que a gente vai fazer coisas que a gente não quer fazer. Porque faz parte da vida. Porque tem um propósito maior por trás. Mas eu digo, esse fazer é verdadeiro. Eu preciso dar espaço pra isso acontecer. Senão eu vou viver eternamente insatisfeita e buscando essas pílulas, né? Que trazem algum conforto, mas que não resolvem problema nenhum. E fora o dinheirão que a gente gasta com isso. Sim. E sem saber, né? Sem saber. A pessoa não sabe porque tá desconectada. Tá... E a gente tem uma cultura de subestimar a subjetividade, né? Ainda. Então, a psicanálise traz tudo isso, né? E essa psicanálise pós-junguiana é assim. Tem uma visão diferente, né? Que você falou. Da dialética, do devir. Essa visão que a Adriana traz, né? Junto com o que ela já sabe. Já sabia. Já estudou. Enfim. Muito legal. O que mais você gostaria de falar, Flávia? Ah, eu acho que é isso, assim. Quem estiver na live, quem estiver vendo depois da live, eu sugiro que se vocês estão de alguma forma nesse lugar que eu tava, de buscar, buscar, buscar e não encontrar, eu sugiro muito que vocês conheçam o trabalho do Instituto Aela, porque de fato mudou a minha vida. Eu trabalho como terapeuta desde 2011, 12, mas de forma mais consistente com atendimento individual desde 2014. E hoje eu me sinto uma pessoa que tem possibilidade de ser uma agente de transformação, porque eu tô fazendo isso na minha própria vida. Então, quem sentir essa angústia de, ah, eu não sei como que eu, o que que tá acontecendo, eu sugiro que vocês conheçam a psicanálise pós-junguiana, porque foi um caminho que tá sendo, né? E acredito que vai ser pra sempre, porque a gente não desvê nada. Um caminho pra mim de muita libertação e muita transformação real. Mudei a minha vida hoje, eu, de fato, eu falo que eu vivo a vida dos meus sonhos. E eu sei que possibilitou isso, é claro que a minha coragem, a minha força, tudo que eu tenho dentro de mim, mas foi um processo bem feito, muito bem feito de terapia, um trabalho da psique, um cuidado, sabe? Com a psique, assim, cirúrgico. Eu não tô lidando com qualquer coisa, eu não tô lidando com uma bola de basquete, eu tô lidando com uma coisa que é muito frágil e muito forte ao mesmo tempo, mas eu preciso segurar igual um passarinho, assim. Eu não posso apertar demais, porque senão ele esmaga e eu não posso deixar ele muito solto pra ele não se perder. Eu acho que foi isso que me trouxe. Então, eu indico todo mundo que conheça o trabalho do Instituto Aela, e quem quiser falar comigo pra entender melhor, eu passo, então, pode falar comigo, pode falar direto com o Instituto Aela, e eu tenho certeza que é uma chave, né? É uma chave que a gente ganha pra mudar a nossa vida. Exatamente, e é através dessa busca mais verdadeira, mais profunda, que aí a gente pode resgatar o autoconhecimento como algo da natureza humana mesmo, que é o que tem que ser, né? Algo natural nosso, que não é um comércio, né? Não deveria ser, pelo menos, né? Claro que todo mundo tem que ganhar, mas não olhar o processo com esse viés, né? É, porque o viés fica só do resultado, né? É o que eu quero ser, mas e o processo pra se tornar isso? Sim. Tá disposta a pegar o preço? Você tem que estar disposta. Você pode conseguir tudo que você quer, mas você tá disposta a realmente passar pelo processo que precisa passar? Sim, exatamente. E é isso. Bom, tô muito feliz. Eu adoro, gente, eu ficaria aqui falando, falando, falando. Realmente, a pós-vindiana mudou e muda todos os dias da minha vida. Hoje eu tive sessão, inclusive, no meu processo. E sou fã do Instituto Aela, sou fã da Adriana. E acredito que o principal ponto é esse, a integridade. Integridade de ser e esse respeito com o sujeito, com quem tá ali em diante. Que bom. É isso, né, Flávia? A gente pode fazer outras também. Você continua sendo convidada pra nossa série de psicanálise para todos. E a gente pode continuar numa outra live, tá bom? Ótimo, gente. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Obrigada a todos também. E até a próxima. Até a próxima, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.